Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do J. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de J. Ruivo, se inscreve no canal. Pou! Pois se tem fundão do mal, a novinha já recosta No estradão do mal, quer se envolver com a tropa No baile do agueiro e da patroa ela brota Junto com as amigas sabendo que a gente porta Os melhores kits que a mesa até entorta Tem que dar pra receber, hoje é moeda de troca Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Pois se tem fundão do mal, a novinha já recosta No estradão do mal, quer se envolver com a tropa No baile do agueiro e da patroa ela brota Junto com as amigas sabendo que a gente porta Os melhores kits que a mesa até entorta Tem que dar pra receber, hoje é moeda de troca Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Tá lisa, nós banca, fica à vontade Vem, vem, novinha e paga com o xericade Vitaliza, nós banca, fica à vontade Vem, vem novinha e paga com xerecado DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas Vitaliza, nós banca, fica à vontade Vem, vem novinha e paga com xerecado Vitaliza, nós banca, fica à vontade Vem, vem novinha e paga com xerecado